Bom dia, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar, porque hoje eu vou mostrar aqui esse pé de rosa lindo, que tá enorme, crescendo. E eu, pra mostrá-lo, eu tenho que ficar embaixo e suspender o celular, levar bem alto. Ela tá soltando ali as flores e eu dei uma podada, terei bastante galhos e isso estimulou ela a soltar novos galhos, tá nascendo uns galhos viçosos, bonitos. É uma pena que eu tô planejando me mudar dessa casa e não vou poder levar essa roseira assim do jeito que ela tá, mas eu tô preparando aqui, peguei os galhos que eu tirei, já fiz as mudinhas, estão todas aqui. Passei pra esse vaso, deixei esse vasinho, esse, tem vários. É pena que eu coloco assim pra enraizar e pegar, porque depois eu tiro as que sobreviverem, tiro e coloco nos vasinhos. Só que dessa vez eu vou deixar elas enraizarem, crescerem aí, porque uns três meses elas aguentam no lugar e eu estou fazendo aqui uma experiência nova. Porque eu vi na internet que a rosa, pra ela enraizar e brotar, ela gosta mais de barro, do barro puro, sem adubo, sem nada. É só colocar lá, ela cria raiz e depois a gente retira e já replanta numa terra adubada. E eu fiz aqui experiência, eu coloquei esses dois potinhos aqui. Olha que maravilha! Tem uns 15 dias sem enraizador, sem adubo, sem nada. Eu coloquei aqui só no barro puro. Eu peguei ali na rua um barranco lá. Eu cavei, tirei esse barro vermelho, que todo mundo disse que não dá nada. Essa terra não dá nada, não dá nada. Eu coloquei aqui e plantei as estaquinhas. Até agora estão 100%. Nenhuma morreu. Todas estão bonitas e brotando. Olha os brotinhos saindo. Todas elas. Também no mesmo dia, coloquei esse aqui também. Olha aqui, que maravilha! O barro puro, barro de rua mesmo, barro vermelho. Então, no mesmo dia, eu fiz a outra experiência também, pra poder fazer a comparação. Então, eu peguei essa, coloquei em uma terra comprada e pronta. Deixa eu passar ela pra cá. Afasta aqui. Então, a terra pronta. Olha que terra forte, uma terra preta. ver a diferença. Todas. A única que tá viva é essa daqui, mas eu tô até sem fé que ela vai escapar. Então, essas daqui, todas morreram. Não enraizaram, não brotaram. Então, a mesma, no mesmo dia eu plantei. Fiz a mesma plantação num dia só. Olha só, mini rosas. Aqui, e aqui é a rosa trepadeira. Olha a diferença. Não tem um murcho. Todos aqui brotaram. Com certeza estão enraizados, mas eu vou deixar aí por mais tempo. Ficar uns dois meses pra poder eu mudar. E essa daqui, eu plantei hoje também. Botei aqui pra enraizar numa terra. É outra experiência também. Terra sem adubo, mas não é barro. É só terra. Terra de jardim. Eu cavei assim, numa parte onde não tem adubo, não tem folhagem, não tem nada. Eu tirei a terra pura, pura. Cavei bastante o chão e peguei a terra de baixo. Pra ver o que é que vai dar. Eu já sei que a terra de... Comprada na floricultura, ela não é apropriada pra enraizar planta. Ela já é vitaminada, já tem os adubos que a planta necessita. Então, eu já vi que a rosa não gosta de terra forte. Ela realmente, ela gosta de terra fraca. Só que eu vou esperar mais um tempo pra ver o que é que vai acontecer aqui. Mas se ela já tá assim, então, porque ela tá bem. Além de ter folhinhas, os talos estão verdinhos. E uns que... essa daqui tá o talinho seco, mas só a ponta. E eu tô muito... esse daqui não secou nenhum. Todos estão verdinhos. Olha que maravilha. E os brotinhos soltando. Então, essa eu já passei pro sol. Já estão no sol. E essas daqui, dessa bandeja aqui e dessa, eu plantei ontem. Então, eu vou dar mais um tempo. Esperar elas se acostumarem com o lugar. Pra poder eu botar no sol. Vou deixar aqui mais ou menos uns... uma semana. Sem levar muito sol. E eu tô pra fazer aqui... essa... mudar essa margarida. Ela tá cheia de brotinhos, mas tá num... num vasilão bem apertadinho. Olha só. Tanto de brotinho que ela já tem. E eu tô deixando esse galinho aqui... crescer. E as plantas secarem, pra poder eu podar. E fazer um... botar num vaso novo. E fazer um vídeo... plantando... essa belezura. Olha só. Que maravilha. Que coisa linda. Eu vou ainda pesquisar alguma coisa sobre ela. Pra poder fazer. Mas ela é uma planta bem... simples. Que é da família dos crisântimos. E também... das gailardias. Vou mostrar ali as primas dela. Essas... Essas daqui... é da família. E... Aqui também. Isso aqui eu dei uma limpada nele. Tirei as flores que já estavam velhas. Coloquei um adubo novo. E ele tá... Crescendo e ficando bonito. E as taurênias fazem questão de nascer em todos os lugares. Tô também com essa planta nova aqui. Ela nasceu nesse vaso. Eu acho que eu devo ter plantado e não me lembro. Não sei o que é. Eu vou esperar ela crescer. Pra saber se é uma planta ou se é um mato. Mas ela tá com... Ela tá muito bonita. Viçosa. Tá parecendo uma flor. Uma planta bonita. Uma planta bonita. E aqui eu tenho várias coisas pra... Pra mostrar. Mas só que... Nos próximos vídeos. Então... Um beijo pra todos. Que a paz esteja com todos vocês. Nesse dia lindo, maravilhoso, de sol. Aqui de uma pessoa. Beijos. Tchau. Tchau.